Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Liberou aí o programa Átomo para os clientes Carbon e os clientes Cartões de Crédito e Débito Standard Internacional. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank liberou aí o programa Átomo para seus clientes na modalidade Standard Internacional e Carbon Black. Além do cartão virtual, já está disponível também. Então agora os clientes contam com o cartão virtual, o cartão físico, o cartão de cores e os cartões participam do programa Átomo, sem tarifa nenhuma. Vamos ver então a pontuação dos cartões. Você vai clicar então na opção Cartões, tá? Vai aparecer para você então o programa de recompensa Átomo, tá ok? E aí você vai clicar então sobre o programa Átomo. Átomo Grátis, o programa de recompensa com pontos que não expiram. E aí você está vendo lá o programa gratuito, pontuação no crédito e no débito, feito direto pelo aplicativo do C6 Bank, pontos que não expiram enquanto o cartão estiver válido. Então vamos ver a pontuação do cartão pelo aplicativo, tá certo? Então a conversão de R$1,00 é igual a 3,3 pontos e pontos no crédito é igual a R$1,00 é igual a 0,5 pontos. Um mês você ganha 30 pontos no débito, 50 pontos no crédito. Três meses, 90 pontos no débito, 150 pontos no crédito. E oito meses, 240 pontos no débito e 400 pontos no crédito. 12 meses, total de 360 pontos no débito, 600 pontos no crédito. Regras de acúmulo do programa Átomo ficou desta forma, tá bom? Cartão de crédito no C6 clientes que não são caras, é bom? R$1,00 é igual a 0,5 pontos. E no caso clientes Átomo, R$1,00 é igual a 2,5 pontos. No débito, R$1,00 é igual a 0,3 pontos. No C6 Carbon, não acumula pontos no débito. Portabilidade de salário. Se você levar o salário para o C6 Bank, cliente do programa Átomo, Standard, Internacional, Débito e Crédito, primeiro ano ganha 3 mil pontos, 250 pontos por mês, limitados a 12 meses, tá? Cliente do C6 Carbon, que levar o salário para lá, vai ganhar 12 mil pontos, mil pontos por mês durante o período limitado de 12 meses, tá? Então seria 12 mil pontos no primeiro ano para os clientes C6 Carbon que levar o salário para lá e os clientes Standard, Internacional, vai ganhar 3 mil pontos, tá bom? Os benefícios são variados, né? Então você pode escolher produtos dentro do shopping Átomo, você pode escolher produtos celular, liquidificador, batedeira, copos, trocar, no caso, clientes Carbon, os pontos, 3 mil pontos troca pela anuidade daquele mês, tá? Então fica isento aquele mês a anuidade de 3 mil pontos. Se quiser trocar durante 12 meses a anuidade, você pode trocar também, né? 3 mil pontos vezes 12 é a quantidade de pontos que você precisaria para ficar isento da anuidade do C6 Carbon, clientes Standard, Internacional, pode trocar pelos produtos dentro do shopping também, trocar por milhas caso queira também. Vamos ver então a nota da imprensa do C6 Bank para o nosso canal, referente às novidades que vêm por aí, hein? Mais novidades. C6 Bank lança programa de fidelidade gratuito, que pontua até com operações no débito. Solução é a única no mercado sem custo e com pontos que não expiram, oferecida para clientes com cartão de crédito gratuito. Banco oferecerá benefícios extra no programa para clientes que fizer portabilidade de salário para o C6 Bank. Instituição financeira deve lançar aceleradores para o programa que custarão de R$10 a R$20 por mês. Outra novidade boa. São Paulo, 10 de fevereiro de 2020. O C6 Bank está lançando nesta semana o programa Atomos para clientes com cartão de crédito gratuito. A solução é a única no mercado sem custo de adesão e com pontos que não expiram. O serviço começou a ser oferecido no aplicativo do banco na semana passada para alguns grupos de clientes. Em fase piloto, nos próximos dias, toda a base de clientes terá acesso ao programa de fidelidade. O banco tomou a decisão de oferecer a pontuação retroativa. Portanto, todos os clientes com cartão de crédito gratuito já estão pontuando no programa desde o dia 1º de fevereiro. No plano gratuito, cada real dá direito a 0,03 ponto para gastos no débito e 0,05 ponto para gastos no crédito. Com essas pontuações, um cliente que gasta R$1.000 por mês acumularia 360 pontos no débito ou 600 pontos no crédito no ano. Nos próximos meses, o C6 Bank deve lançar também planos pagos ao custo de R$10 ou R$20 por mês. Esses planos permitirão acumular pontos mais rapidamente. O plano gratuito continuará existindo e a contratação dos planos pagos é opcional. Outra novidade são as condições especiais para a portabilidade de salário. Os clientes do cartão de crédito gratuito Standard que optarem pela portabilidade de salário recebem 250 pontos por mês durante o primeiro ano, atualizando 3.000 pontos. Já quem tem o cartão C6 Carbon Black recebe 12.000 pontos, distribuídos em 1.000 pontos ao mês, nos primeiros 12 meses de salário creditado na instituição financeira. Está aí para vocês então a nota da assessoria de imprensa do C6 Bank, novidades, cartão virtual, novidade, programa átomo e novidade, os pontos nunca expiram e também daqui uns dias vai entrar para você poder acelerar os pontos com o programa pago. R$10 ou R$20, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para Tocantins. Um grande abraço. A galera de Salvador ligados no canal, se preparando para o Axé, hein? O pessoal de Recife também preparado para o Axé, não é verdade? O pessoal de Olinda, ô maravilha, ó, os bonecões já estão preparados a todo vapor. Um abraço para vocês também. O pessoal aí de Cândido Portinari, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Floripa ligados aqui no canal. O pessoal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ligados aqui no canal. O pessoal de Belém do Pará, um grande abraço para vocês, tá bem? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.